Oi minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim te falar de dois batons de Make B que eu estou simplesmente amando usar. Eu comprei esses batons já faz algum tempinho aí e já venho usando eles para testar. Saiu a resenha deles lá no blog e aí eu fiquei pensando, ah eu deveria gravar um vídeo, deveria gravar um vídeo, aí entrou outros produtos na lista de gravação dos vídeos e eu acabei deixando eles de lado. Mas hoje eu vim aqui trazer para ti tudo sobre esses dois batons aqui, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem a embalagem, mas depois eu vou fazer um take mostrando bem a embalagem desses dois aqui. Eu vim te falar da embalagem, do acabamento, das cores que eu escolhi, se dura, se não dura, como é que eles são na boca, o que eles tem de tão especial aí que eu acabei gostando tanto deles. Tá certo? E eu quero te convidar, se tu já gosta desse tipo de conteúdo, de maquiagem, de beleza e skin care, para te inscrever aqui no canal, ativar as notificações para tu não perder nada. Aqui a gente sempre tem vídeo uma vez por semana, tá? E também, se tu não me conhece ainda lá no meu Instagram, é arrobatáempromoção, lá no meu story, estou sempre compartilhando uma diquinha de promoção, de loja online, também sempre conto por lá, aquilo que eu estou testando, se está dando certo para mim e tudo mais. Então, se tu gosta desse tipo de assunto, já me segue, tá? E no mais, minha gente, vamos acabar com esse blá 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 e vamos começar logo esse vídeo? Primeira coisa que eu tenho já para te falar de cara é sobre a embalagem. A embalagem desses dois batons aqui, né Brasil, dá para ver aí no take que eu estou mostrando aí para vocês, que é uma embalagem elegantíssima, né? É daqueles batons que tu, quando tu tiras da tua bolsa, tu estás retocando em algum lugar, já logo chama a atenção da pessoa que está do lado, porque ele é todo prateado, escrito em preto, eu até achei que esse batom ia ser mais pesado, mas não, ele é levinho, essa embalagem é bem levinha. Tu, quando abre a bala até o final, tu pode ver que ele tem uma ponta chanfrada aí, então é daquele tipo de batom que tem um chanfradinho, ajuda aqui para tu aplicar na pontinha, fazer os cantinhos e tudo mais. Então, no quesito, primeiro quesito, já chegou chegando esse batom aqui, ele é super elegante, adorei. Esses dois aqui que eu comprei, eu vou te falar as cores. Eu comprei um mais neutro, que é o nude chique, depois eu vou fazer a aplicação aqui para mostrar para vocês, mas ele é um nudezinho assim, que não é aquele nude apagado não, tá gente? Vocês podem ver aí, ele é um nude, mas aquele nude assim que tu respeita, assim, digamos, né? Não é aquele apagado. E eu comprei esse outro aqui também, que é o Deep Ruby, que daí esse aqui eu comprei uma corzinha mais chegueizinha para aquele momento que eu quisesse, assim, aparecer mais, né Brasil? Esse aqui já tem um fundo vermelho, é a coisa mais linda. Esse batom aqui, depois eu vou mostrar para ti na aplicação, tá? O que que me chama a atenção nesses batons? Porque a gente viveu uma época aí, e eu fiz vídeo aqui também, muito de batons de longa duração, batom que dura não sei quantas mil horas e tudo mais. Mas eu tenho que falar para vocês que no meu dia a dia, eu não sou muito fã de batom que dura 50 mil horas. Porque geralmente eles não são tão confortáveis quanto os batons mais cremosos. Mas o pessoal já sabe que batom cremoso é aquilo assim, Tu passou, tu foi tomar um café, tomar uma água, ele vai saindo e daqui a pouco não tem mais nada, né? Então, o que que me chamou a atenção nesses batons aqui? Porque o boticário diz que ele tem uma textura cremosa, mas eles têm um acabamento semi-mate, né? E eu vou te mostrar na aplicação, que é bem isso que acontece, tá gente? Esses batons são extremamente confortáveis na boca, É um negócio impressionante a questão do conforto desses batons aqui na boca, tá? Muito pigmentados, extremamente pigmentados, tá? E o que eu gostei é que ele fica nesse meio termo aí, ele não é aquele batom mate, seco, seco, mas ele também não é aquele batom hidratante que tu passa e já logo sai. Depois eu vou fazer um testezinho de transferência aí pra te mostrar que ele não é aquele batom que sai por qualquer coisa. Ele até dá uma transferida, porque ele não é seco, seco, mas ele não sai inteiro, então eu achei bacana porque ele até dura bastante, tá? Então, esse quesito dos batons foi a principal coisa que me chamou a atenção. Pelo fato deles terem um conforto, conferirem um conforto muito grande na boca, né? Então, é bom de tu usar aí durante o dia a dia. E também não são aqueles batons que saem por qualquer coisa, ultra cremosos, que ficam ultra brilhantes, assim, que qualquer coisa já tá melecado, já tá lambrecado na tua boca, tá? Então, essa é a grande vantagem que eu achei da textura desses batons. Gente, olha só, eu cheguei bem pertinho de vocês aqui, porque eu já apliquei a cor nude aqui na minha boca. Agora vocês vão conseguir ver o meu Invisalign, né, gente? Quem não sabe ainda, eu tô usando aparelho, aquele invisível. Até já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Ó, mas esse aqui é o nude chique, tá, gente? Olha só que cor bonita. Eu não apliquei ainda outra, eu vou aplicar outra com vocês, tá? Que é a Deep Ruby, né? Deixa eu ver aqui qual é o nome da cor. É a Deep Ruby, eu vou aplicar com vocês, que é aquele vermelho mais chamativo. Mas eu queria mostrar já, ó, de cara, o nude. Gente, esse batom, ele é muito confortável. Vocês podem ver que ele não fica aquela coisa ultra brilhosa, mas ele fica muito confortável e ele é bem pigmentado, né, gente? Esse nude eu amei, assim, pra usar no dia a dia, porque é aquele nude que não é aquele nude desapercebido, aquele nude apaga a boca, é um nude, assim, presença, assim, aquela coisa elegante, mulher fina, né, gente? Agora eu vou tirar isso daqui e vou fazer a aplicação com vocês do Deep Ruby, que é um batom mais presença aí pra vocês verem como é que se comporta na aplicação, tá? Então, gente, vamos à aplicação desse batom aqui. Olha que maravilha, olha que cor linda. Eu vou tentar não borrar, tá, gente? Porque aqui é que improviso, né, gente? Vocês já sabem. Mas olha só, eu vou só encostar o batom na boca pra vocês verem a questão da pigmentação, tá? Olha só. Olha isso, gente. Eu só encostei o batom na boca pra vocês verem como ele é pigmentado. Olha isso, gente. Ele desliza muito fácil na boca, tá? Olha só. Gente, eu tô com umas pelezinhas aqui na minha boca, vocês não reparem, tá, gente? Eu vou terminar de aplicar, já que vocês já viram a questão da pigmentação, porque é coisa de louco, né, gente? Não sei se vocês conseguiram ver. Mas olha, a pigmentação desse batom. Eu vou fazer aqui os cantinhos que é mais complicado pra eu fazer e falar e já volto pra contar pra ti. Gente, voltei com o batom aplicado, né? Porque, assim, vocês pensam que é só vocês que têm dificuldade pra aplicar batom escuro? Nada disso, tá, gente? Batom escuro é uma coisa bem, assim, não complicada, mas delicada de fazer. Então tem que ter bastante atenção, bastante firmeza. E como eu tô gravando aqui no sofá da minha casa, com espelhinho de mão, às vezes é meio complicado da gente aplicar pra vocês, né? E não ficar tudo borrado. Mas eu tenho que te falar aí que, olha que cor é essa, Brasil. Essa cor é a presença, né, gente? É daquele, assim, maravilhoso. Esse é o Deep Ruby, tá? E eu queria fazer pra vocês um teste. Eu trouxe uma xícara pra gente fazer um teste. Assim, como eu disse pra vocês, ele tem esse acabamento semi-mate. Então ele tá super confortável na minha boca. E ele também é super pigmentado, né, gente? Vocês viram. Mas eu queria mostrar pra vocês a questão da transferência. Porque eu acho, assim, que o batom cremoso tem essa desvantagem, né, gente? Que ele transfere muito. Quando a gente toma uma água, bebe alguma coisa, ele logo sai inteiro, às vezes, na bordinha da xícara, né? E eu quero mostrar pra vocês que esse transfere, sim, tá, gente? Ele vai transferir. Mas ele não transfere todo. Ele não sai completamente da boca. Então tu consegue usar o batom sem ficar retocando toda hora. Então eu vou fazer o teste aqui, tá? Não tem nada na xícara, mas eu vou morder a xícara como se eu fosse tomar, tá, gente? Ó. Pressionei, tá? E realmente, ó. Tá? Como eu falei pra vocês, ele sai sim, ó. Ele saiu aqui. E também aqui dentro, né? Ó. Vocês estão vendo ali. Mas ele não saiu inteiro da minha boca. E olha só. Ele tá na minha boca ainda. Então, isso que eu achei bom nesse batom. Ele tem um acabamento semi-mate. Então ele dá o conforto do batom hidratante. Mas ele tem esse acabamento mate, né? Ou semi-mate. Que transfere, sim. Mas ele acaba transferindo menos que um batom cremoso. Então eu espero que vocês tenham visto aí no teste da xícara como ele transfere, mas não sai inteiro da boca. Aí vem aquela pergunta. Vale a pena comprar esse produto? Gente, eu vou dizer pra vocês. Eu comprei essas duas cores. E eu tô simplesmente apaixonada por esses dois batons. Eu acho que eles valem muito, muito, muito a pena. Pela questão do acabamento que eles têm. Pela cor e pigmentação. Eles deslizam muito fácil na boca. Deixam os lábios muito hidratados e bem confortáveis, tá? E eles têm esse acabamento que eu falei pra vocês. Que pra mim é o grande benefício deles. Pelo fato deles serem semi-mate. Então, eles dão esse conforto de um batom hidratante. Mas eles também não ficam aquela coisa transferindo, né? O ponto negativo do batom hidratante que é ficar transferindo toda hora. Então, ele transfere sim, como vocês viram no teste da xícara. Mas ele não transfere como um batom hidratante. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana desse batom. E eu gostei muito, muito mesmo. Eu dei uma olhadinha no site do Boticário e ele está custando R$ 49,90. Não é um batom mais barato, né, gente? Ele é um batom aí que fica no meio termo. Nem muito caro exorbitante o olho da cara. Mas também não é tão baratinho. Então, tu tem que ver aí naquilo que tu quer investir. E se tu gosta de um batom que seja esse meio termo acabamento semi-mate. Eu, se fosse tu, realmente testava esse batom. Porque tem grande chance de tu gostar. Então, é isso, minha gente. O vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero aí, de coração, ter te ajudado compartilhando a minha experiência usando esses batons aqui do Boticário. Se tu gostou do vídeo, por favor, clique em gostei aí pra mim. Te inscreve no canal. Ativa as notificações pra tu não perder nada. Aqui a gente sempre tem vídeo uma vez por semana, tá? Os vídeos são feitos com muito amor, com muito carinho pra vocês. Então, te inscreve. Eu vou deixar um link aqui embaixo pro post no blog. Onde tu vai poder ver mais informações, fotos dos swatches, dos batons. E tudo mais no post completinho que vai ficar o link aqui embaixo. Se caso, tu não conhece meu blog ainda, né? Meu blog já tem 3 anos. Tem bastante conteúdo de resenha, de produto de maquiagem, beleza, skin care, tudo mais. Então, clica aqui embaixo pra tu conhecer meu blog que tu vai gostar. Tá certo? E agora eu quero saber de ti. Tu tem algum batom favorito? Qual que é o acabamento que tu mais gosta? Se é o cremoso, é o mate, é um de longa duração? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Tá certo, gente? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau!